Olá amigos do Vida Animal, você que anda pela cidade, não só no centro, como no lago, nas periferias, nas praças, já deve ter visto que muitos proprietários caminham com seus animais, seja de manhã, seja de tarde. É muito bom sair para passear com o seu animal de estimação, principalmente os cães. Os cães adoram isso, eles ficam esperando aquele momento do dia para passear, às vezes fazem as suas necessidades na rua, por isso você deve estar sempre com um saquinho plástico para recolher, porque na verdade você é o responsável pelo animal, tudo aquilo que acontecer nas vias públicas que estiver com o seu animal, você é o responsável, saiba disso. Essa conhecida guarda responsável, ela também se relaciona a essas questões. Por isso, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Mesmo que o seu animal seja muito dócil, mesmo que ele seja muito manso, quando você sai para a rua com ele, leve-o com a coleira e guia, junto de você. As pessoas às vezes subestimam, acham que o animal é dócil demais, não vai causar nenhum problema. Pode acontecer do animal tomar um susto, pode acontecer do animal estranhar, por exemplo, um gato, pode acontecer do animal estranhar um outro cão, e esse animal sair correndo e entrar nas ruas e causar acidentes, e inclusive se acidentar também. Por isso, mesmo que o seu animal seja bastante dócil, criado com você, criado com seus filhos, do momento do portão da casa para fora, coleira e guia. Todo acontecimento que porventura existir, que vier a existir do animal, seja causando um acidente, seja mordendo alguém, a responsabilidade é do dono. Isso inclusive vai denotar um processo, você vai ter que responder por isso, porque hoje nós estamos vivendo o momento da chamada guarda responsável. Não é só de dentro da casa, do portão da casa para dentro. Toda vez que sair para passear ou ir viajar, lembre-se, o seu animal, mesmo sendo um animal que nunca atacou ninguém, que nunca causou problema, ele está sob sua responsabilidade. Por isso, não corra riscos. Saiu para passear, coloque coleira e guia. Em Londrina também tem duas leis que são bastante interessantes de vocês saberem. Uma dessas leis exige que as casas onde tem portão vazado tenha uma tela protetora para que o cão não coloque a boca para fora. Isso evita que, muitas vezes, acidentes com crianças ou pessoas possam ocorrer, porque, às vezes, o cão pode morder a pessoa. Então, a lei existe e exige que você tenha uma tela no portão para que o cão não ponha a cabeça para fora. E existe uma outra lei também, que esses cães considerados muito agressivos, cães de raças que são muito perigosas, guardiãs, que eles só podem fazer os passeios em Londrina a partir das 22 horas com focinheira, com guia e com coleira. Se você ainda não sabe dessas leis, procure se informar. Porque, muitas vezes, a gente subestima o animal achando que ele é muito, muito manso, muito dócil. E isso pode acontecer com qualquer um, inclusive a questão legal. Duas leis que nós precisamos saber. Há raças de cães que só podem sair para passear no período noturno devidamente com focinheira protetora, com coleira e guia. Oriente-se para você não ter surpresas no seu dia a dia.